Ai, mãe! Tô com medo! Eu vou ficar aqui. Ai, mãe! Beijo, vim aqui! Opa, por favor, vem, vem, vem! Vem, vem! Entra! Encoste aqui, encosta na mesa. Fica aqui perto. Tudo bom? Tchau, meus filhos, tudo bem. Oi! Mas a casa é bem maior do que eu imaginei! Ai, é que a senhora tá olhando aqui, que a senhora for nos quatro, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma belíssima. Ih, gente! Cala a boquinha, senão a tua bunda vai ficar tiquitinha, porque eu vou pegar o chinelo... E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos sais. É sal grosso? É, sal grosso. Porque você serve pra chuleta, serve pra picanha. Fica velha? E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver, porra, vou na tua cara. Nossa, mãe! Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa! É claro, claro! O capim do outro é sempre mais verde que o nosso! O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso! Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa! Ai, eu adorei! Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa? Ainda paga pra ficar aqui, gente! Ô Sara, tem gente que paga pra entrar em um lugar muito mais obscuro! Eu entendi! Eu não tô entendendo! Não, eu não entendi! Não entendi! Se não me entende, eu não entendi! O problema não é com sua boca! Ô Michael, Sara! Se entrar e sair, é porque entrou e sair, entrou e sair, entrou e sair e gerou bebê! Porque se não foi bebê, foi ventre! Se foi ventre, tem luz! Se foi luz, então fez as! Porque é isso que... Que lindo! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Não, não são mais palavras, eu sigo ele no Insta! Ô Profeta, vem rapidinho, hein? Só uma perguntinha básica, a gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo! Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro! É verdade! Claro! Como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Rickma tem! Mãe, a Ana Rickma, primeiro, tá? Ela é rica e linda! Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba! Mas temos uma cadela, né? Ai, então! A senhora é minha mãe! É, isso mesmo! Meu Deus! Eu sinto o Pasquena, que fila da Chewbacca! Barraca de praia, chegou o fim de semana, Cerveja gelada, a praia tá bacana! Pego meu carro, traço rota no Waze... Bora, Brite! Bora o caramba! A galera mandando! A patroazinha agora! Eu tô patroazinha agora! A patroazinha vai ficar mandando o jogo! Tô mandando, meu amor! Tô mandando, meu amor! Mãe, quem manda? Aqui, ó! Isso! Ô, chupando, né, Jéssica? Tá safada, né? Precisa de gracinha! Aqui, deixa eu falar um negócio contigo! Tu acha realmente que esses hóspedes não vão ver a gente aqui fora? Claro que não! Eles têm idade, Marraia, um pessoal que tem astigmatismo, meu filho, a porta tá na merda! E velho dessa idade, ele não sai, não! Ele fica Dudu! O que que é Dudu? Dormindo, mano! Ô, mãe, tu é velho e tu não fica dormindo, não! Tu adora bater uma perna na rua! Tu quer ver minha perna bater na tua bunda? Tu quer ver? Tu quer ver a tua perna? O que é acontecendo aqui, pessoal? Vocês não iam viajar? Eles iam, mas levaram um golpe! É, meu filho! Na vida a gente recebe aquilo que dá! Então eu vou receber muita coisa, porque o que eu já dei... Nossa! Eu concordo, mãe! Bate aqui, mãe! Bate! Vem cá! Vocês vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas! Sim, graça! É maravilhosa! Aqui tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores... Que natureza? Que árvore? E aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui! Tá bom? Tem um monte de coisa aqui, tem bicho, tem bicha... Vrá! Que bicho que tem aqui, graça? A vaca! A vaca? Ei! Que enferme você! Vá, que enferme! Vocês querem mais de um dia aí pra armar a barraca? Sim, sim! Eu quero que você arme a barraca! Para! Ó, quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor! Tu quer parar? Ai, gente! Ninguém nunca arrumou a barraca pra mim! É que com a tua cara a gente não arruma a barraca, arruma um barraco! Mãe, pararam pra falar! Estão ouvindo barulho? Tá vindo aqui de dentro! Estão ouvindo aqui! Mãe, para! Espera! Oi! Opa! Por favor! Andrei! Tudo bom? Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui? O que é isso de andar dentro da casa? E a piscina? É, a piscina que é... Cabe, cabe! Tá aí! Não! Você disse que a casa já tá vazia! Ah, mozinho, a casa tá vazia! O que tá cheio é que é o quintal, né? Vamos ser inteligente, né? A coroa! Então, olha só, a coisa da piscina, eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí! É, porque você disse que ia ter piscina! Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante! E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar! Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros! Não é qualquer uma, que essa cara aqui é coisa séria, né? Oi! Porra! Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente, então, quer um dinheiro de volta! Dinheiro de volta? Ah, não tem necessidade! Vocês estão indo pra onde com um tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor! Eu queria um plano de saúde, eu não tenho, só consegui aqui a carência! Deixa eu falar! Não vamos perder tempo com esse pessoal, não! Mas é melhor nós irmos para yoga, para ficar em meditação! Isso! Vai meditar! Isso! Olha, você pode ficar por aqui, viu? Pode ficar por aqui! Pode ir! Saiam da frente, por favor! Eu tô fora! É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar vocês! Processar? Aí vai espremer tudo! Nossa! Tá louco! Tá louco! Gente, a única coisa que tem pra espremer da mãe é cravo, né? Pior que eu tô com um pelinho cravar aqui na bochecha, sabia? Não, tô vendo? Não! Na bochechona mesmo! Ai, mãe! Entra! Não, é sé... Olha! Eu não tô consegui... Mexicano! Eu não tô conseguindo colocar a calçola! Ai, mãe! Ela tá aqui... Eu tô sem nada! Tô com uma venta... Ai, que delícia! Parabéns! Que horror falar isso! Olha, vocês falaram que o Dundum gosta de ficar dormindo? Vocês já adivinham pra onde que eles me convidaram? Pra onde? Pra fazer suruba, mãe! Ah, eu tô te falando! Isso! Caraca! Os coroas! O que ela tá falando, mãe? Meu Deus, eu tô se aguentando e nem pega fazer suruba! Ué! Que medo! Olha, na boa, se falar um negócio... Eu só vou dar essa mamadeira aqui pra Chubaquira... Se ela conseguir dormir e pegarzinho no sono, deixa que eu vou no teu lugar! Gente, eu achei o coroa o meu número! Claro! Isso não é, Maicon! Mijou em pé, é teu número! É verdade, é verdade! Não, olha só, eu achei a coroa também uma uva! Uma uva passa, mas eu gosto! Mãe, vem cá! A sua ideia é a gente passar o final de semana aqui acampando, é isso? Sim! A gente tem tudo o que tu precisa! Ah, é? A gente tem luz, a gente tem sol, a gente tem vitamina D! Só pra te falar uma coisa, nós somos seres humanos, não somos plantas, não fazemos fotossíntese! Oh, querida! Fale por você, né? Porque eu sou uma rosa prestes a desabroçar! É mesmo, mas é verdade! O Maicon, no útero já, quando eu fui fazer o útero, ele tava lá... Não, sem sacanagem! Mentira! Aí o médico falou assim, aqui, Dona Grécia, mas... Aí ele já tava nadando, né? Na bolsa! Tava! Ele já fazia... Mentira, mãe! Ah, ele fazia, eu quero nadar borboleta! Na hora que o médico tirou ele, que deu uma tapa, ele falou... Falou, viado! Desculpa aí, mas eu tenho que discordar de você, esses negócios de ser prata. Que eu acho, sinceramente, que tem gente que nasceu pra ser prata mesmo. Sabe assim, uma espada de São Jorge bem grandona, bem virona, bem vivona, bem assim, bem delícia, assim, que vai entrando na gente, assim, no vaso da gente? Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ei, banheiro, eu não tinha pensado, não fiz banheiro orgânico, não. Não sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1... Ah, parou. ...para o número 2, 15. Não tem problema, não. Eu vou conseguir 15 reais, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia... Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Ué! Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate! Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma! E se tu quiser, a gente faz sem calça. Eu dou até uma riada aqui se tu quiser. Não, não, não. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, brother. Pra mim, pra Sarah, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não, tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o moci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde. Tchau, vai. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa. Olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala com quem? Ela não vem de tu, vem da Grobo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor, compra um capacete. Para quê, capacete? Para isso aqui, os pavados. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Porra, porra. Meu Deus, para. Porra. Meu Deus, para. Eu não tenho nada a ver com isso. Porra. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver então, não vou resolver isso aqui, mas já eu acho, hein. Vai, vem, vem. Peraí que eu vou resolver. Peraí, peraí, peraí. Oi, ô, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. É, então. Eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir.